Música Santa Catarina está em estado de emergência desde o dia 22 de fevereiro por conta do elevado número de municípios infestados pelo mosquito Aedes aegypti e o aumento de 650% no número de casos em relação com o mesmo período em 2023 Como prevenção, a LESC, por meio da Coordenadoria de Saúde, tem trabalhado no combate aos focos de mosquitos em seus dois prédios no centro de Florianópolis Entre as ações de combate estão a limpeza de setores como jardins e setores com arborização, a distribuição de folhetos e repelentes para servidores, a utilização de cloro em ralos e o atendimento prioritário para casos suspeitos da doença Nesse mês, principalmente, está intensificando os cuidados junto aos servidores contra o mosquito Aedes aegypti E de que forma isso está sendo feito? Através de uma educação e orientação aos servidores-chave da casa que é o pessoal da aseladoria, serviços gerais, serviços técnicos, jardinagem com o intuito de, se existe ainda algum foco do mosquito nas dependências da LESC o intuito, então, é exterminar esses focos Neste ano, já foram registrados 17.696 casos prováveis de dengue em 177 cidades de Santa Catarina Também foram identificados 12.885 focos do Aedes aegypti em 215 dos 295 municípios Marcelo Coutro, médico e diretor técnico do Ambulatório do Parlamento explica os principais sintomas e a importância da hidratação na recuperação dos pacientes A pessoa se apresenta com febre, a pessoa se apresenta com dor de cabeça, com náusea, com vômito, com diarreia Então ela vai se desidratando Por isso que a grande questão do tratamento da dengue é o uso de medicação para abaixar a febre E a hidratação, a grande importância do tratamento da dengue é hidratar E hidratar de que forma? Com água, sim, com água principalmente, mas podem ser vários líquidos Mas a pessoa tem que tomar um volume importante de água, até uns 6 litros de água por dia Um terço desse volume pode ser de soro fisiológico Mas na dengue complicada, quando a pessoa vai evoluindo para sinais de gravidade A pessoa tem que tomar de 4 a 6 litros de água por dia A coordenadoria de saúde também elaborou um sistema de atendimento para os servidores do parlamento catarinense Que apresentarem sintomas de dengue Criamos um sistema de monitoramento de casos Então a partir do momento que um trabalhador, um colaborador, um terceirizado, um efetivo Apresenta sinais de febre, uma síndrome febril com dois ou mais sintomas de gravidade Como dor abdominal, náusea, vômito, mal estar geral, dor atrás dos olhos, cefaleia importante Ou sinal de gravidade, já como presença de petequias pelo corpo, manchas, hemorragias A gente já começa a fazer uma lista de monitoramento, assim como a gente fez na COVID E a gente monitora esses casos De que maneira a gente monitora? Fazendo acompanhamento diário Porque a dengue é uma doença que pode evoluir para remissão espontânea em 7 dias Ou ela pode evoluir para gravidade A atuação da LESC também segue no Legislativo O deputado Neudis Areta, do PT, presidente da Comissão de Saúde Está preocupado com o cenário da doença no Estado E afirmou que irá organizar com o auxílio da Secretaria de Estado da Saúde E com a Diretoria de Vigilância Epidemiológica, ações de combate ao mosquito Essa audiência pública é sempre importante porque aqui são colocados os números Sempre do último quadrimestre em relação aos investimentos da área da saúde E a preocupação nossa hoje também, mais do que a análise dos números É a questão do momento atual da saúde pública Essa preocupação com a dengue, a preocupação com equipar melhor os hospitais São dados importantes que demonstram que nós temos prioridades na área da saúde Que devem ser levadas de forma conjunta, tanto pelo Estado quanto pelo Ministério da Saúde A Secretária de Estado da Saúde, Carmen Zanotto, afirmou que o plano de contingência foi elaborado no ano passado E que medidas como a alocação de verba estão sendo tomadas para diminuir a lotação dos hospitais A estrutura de atendimento com horários ampliados nas unidades básicas de saúde Saindo das 18 horas, algumas delas indo até 22 Outras abrindo também, além dos dias normais de semana, sábado e domingo Centros de acolhimento, diagnóstico e triagem da dengue Como aconteceu na última terça-feira Aqui no município de Florianópolis Joinville também está fazendo isso Para que a gente possa acolher melhor os pacientes com casos suspeitos de dengue Em função da sobrecarga que os hospitais já estão vivendo como um todo no Estado Foram liberados 5 milhões de reais para o conjunto dos municípios para fazer as ações de prevenção Agora no mês de fevereiro, na última sexta-feira, foram mais 5 milhões de reais Além da ampliação dos serviços de laboratório do nosso LACEN Além de uma ação que está ultrapassando a Secretaria de Estado da Saúde Com a Secretaria de Proteção e Defesa Civil Que agrega o GRAC e dentro desse conjunto Todos os atores do Estado de Santa Catarina Que sejam da educação, da saúde, da infraestrutura, da assistência social E todos os órgãos de governo E isso nós estamos replicando através da Defesa Civil no conjunto dos municípios